Senhor presidente, senhores parlamentares, esta medida provisória, ela trata do aumento dos aposentados, aumento dos aposentados. E nós estamos lutando há muito tempo para dar um aumento diferenciado aos aposentados do Brasil. Aliás, já aprovamos aqui uma emenda que deu um aumento maior, um aumento para os aposentados ganham mais que o salário mínimo, aumento igual do salário mínimo, porque o salário vem se achatando ao longo do tempo, mas o presidente Lula vetou, vetou esta matéria. Hoje mesmo, o líder do governo não está aqui porque está discutindo lá no Palácio do Planalto esse eventual aumento. E nós aqui apontamos muitas questões, muitas fontes para este eventual aumento. Apontamos, inclusive, o fato que o governo anuncia que vai investir no PAC, nesse PAC-2, um trilhão de reais. Claro, um número fixício, um número que é colocado sem o menor cuidado com cálculos feitos para este investimento. O PAC-1 não foi realizado e o governo já anuncia um fantasmagórico PAC-2. Mas há recursos, sim, para aumentar os aposentados. E não tem sido dado esse aumento. Um dos fatores que achata o salário dos aposentados é o fator previdenciário. O fator previdenciário achata o salário dos aposentados. Então, eu apresentei uma emenda nesta proposta para acabar com o fator previdenciário. Quero discordar aqui do posicionamento da mesa do eminente deputado Michel Temer, que indeferiu, colocando que essa matéria não tem a ver, é estranha, ao aumento dos aposentados. Bom, se tirar o fator previdenciário, que dá um aumento real aos aposentados, é uma matéria estranha, o que diria de uma série de outras matérias, que são colocadas em outras medidas provisórias, quando a similitude, por exemplo, é dada apenas porque trata de tributo. É tributo, então é tributo. Pode colocar. É, no nosso entendimento, uma matéria que tem tudo a ver, presidente. Quer dizer, trata exatamente do fator previdenciário. Isso precisa ser votado aqui. Aliás, foi aprovado no Senado, veio para cá, está aí o PLP1, há essa discussão toda aqui deste aumento, não se conseguiu votar, e por isso que nós queremos colocar estes dispositivos aqui durante a votação desta medida provisória. Vamos ver isso aí, amanhã eu ligo para você, vou passar logo cedo. Então, o que é o recurso que nós estamos apresentando? Nós apresentamos um recurso, queremos o apoio deste eminente plenário, para que esta emenda seja acatada. Será acatada. A emenda é acatada, e aí este plenário, mais um minuto para a orientação, este plenário vai discutir se quer ou não votar a emenda. Acho que é um direito deste plenário. O Senado votou, o Senado votou. Por que o plenário da Câmara dos Deputados não pode decidir aqui se quer dar um aumento para os aposentados ou não? Por que tem que ser decidido lá na sala do Presidente da República? Ora, o Congresso tem que deliberar sobre isso, é o Congresso que delibera sobre o orçamento, não é o Presidente da República sozinho, lá na sala com o eminente líder Bacareza, delibera sobre isso. Por que o plenário aqui não pode votar sobre o fator previdenciário? Tem que votar todas as matérias, a PEC 300, a PEC 308, tem que ser votadas aqui. As matérias estão aí para serem votadas, não é para não serem votadas. E por isso peço apoio a esse recurso para que votemos aqui também a questão do fator previdenciário. Peço apoio, sim, ao nosso recurso. Até a próxima. Obrigado.